Nem mesmo Deus me traz consolo hoje. Falo com Ele, pergunto a Ele, mas não tenho resposta para tanto ódio, para tanto mal. Pela chama, pelo vento, pelo que voa. E também tenho medo. Mataram meu companheiro de chapa. O sucessor natural por lei é ele. O pastor. Eu garanto que vai ser o próximo presidente da Argentina, Emílio. Mas sob nossas condições e nossa estrita supervisão. Estou com o perfil do Remílio Cárdenas. É um homem da igreja, não é um desequilibrado. O que você quer? Solucionar o magnicídio ou lavar roupa suja? A pastora está mentindo. Está procurando uma mensagem satânica? A mensagem é Cristo, doutora. Agora é dinheiro sagrado. Deus abençoe. Não acha que tudo isso é um sinal de Deus? Renuncia à política e volta para nós. Vou ser candidato à presidência deste abençoado país. Quem é o seu chefe? Às vezes é melhor não saber. Eu te juro que Deus enviou o Jonathan. E a única forma que eu tenho de cuidar dele é levando pra bem longe. Ana, me escuta. Até que ponto você está envolvida na firma? Adeu! O demônio é a política!